Agora é sério, corre com nós, corre de nós, dá um gás, olha só, nesse espaço público que poderia ser utilizado pra alguma coisa, né? Logo que tá aqui, poderia ser utilizado, afinal, foi dinheiro público gasto nesse prédio. O que a gente vê é um abandono total aqui no CSU. Hoje, ele virou pra prática de coisas ilícitas. Olha só, uma cidade que coleciona vergonha. Não conseguimos manter uma placa de inauguração de uma pista de skate que já acabou. As inaugurações, elas têm prazo de validade no Jiquitiba. É uma cidade que coleciona vergonhas. Olha a situação. Fezes aqui nesses espaços, vidros todos quebrados, portas estouradas. Isso porque tá no CSU, o CSU geralmente tem um guarda, né? Geralmente tem um guarda. Então tem festas pra todo lado. Uma sala que deveria ser utilizada pra alguma coisa, que quer que seja, né? Até o sexo deve rolar por aqui, né? Olha só. Consciente, né? Esse sexo foi consciente. Mas Jiquitiba é uma cidade que ela coleciona vergonhas. Tá aqui, ó. Um espaço público totalmente destruído pelo descaso. Seu dinheiro público tá aqui, ó. Jiquitiba. A cidade que coleciona vergonha. É um espaço público tá aqui, ó. Obrigado.